Hello, princes! Já que estamos aqui em casa, bem plenas, bem de quarentena, sem sair de casa, tipo, só quando é necessário mesmo E aproveitando que eu estou sozinha em casa, estou gravando vários vídeos para vocês E o de hoje é o meu treino em casa, gente Como eu tenho uma academia maravilhosa, que é a Smart Fit Eles disponibilizaram no site várias aulas para a gente ter em casa, para a gente fazer em casa e não parar de treinar, né? Como vocês sabem, eu sou rato de academia E hoje eu vou mostrar para vocês o treino que eu vou fazer Se você quiser conferir, é só compartilhar o vídeo e vem comigo Bom, hoje eu vou fazer o treino, eu vou abrir aqui o site Para quem você não está sabendo que a Smart Fit liberou isso É só colocar Smart Fit no Google Que você vai achar o site E aqui tem, ó De play e acesse as aulas Aí acesse agora Espera aí, né? Deixa eu virar, esse negócio está meio feio Treino em casa Eu já estou com roupa de academia Deixa eu mostrar para vocês Que eu estou bem fitness Bem fitness Com roupa de academia Essa roupa eu lavei hoje, no caso E já enxugou, e eu já estou dentro Ai, eu amo essas coisas E vamos lá Vou treinar em casa Vamos cessar aqui para ver quais são as aulas que tem disponível Ai, ai Ficou triste porque Feliz porque eu não vou gastar gasolina, não é mesmo? Mas triste porque eu não vou para a academia malhar Porque eu amo ir para a academia malhar Bora, internet Bora, internet Bora, internet Mantenha sua rotina fitness Com as aulas oficiais da maior rede De academias da América Latina Vamos ver o que temos Temos a emagrecimento express, né? O HIIT Aquecimento Queima tudo Treino de alta intensidade com o peso do próprio corpo Emagrecimento Respira e vai Ui Ai Vamos Eu vou para esse de aquecimento, né? Já que eu não estou fazendo nada Eu vou para o aquecimento Depois eu vou para o emagrecimento Respira e vai Bora lá comigo? Tchau 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 E aí